por exemplo, sei lá sempre teve nossa, eu lembro de uma, cara, que a gente tava com uma cliente, ela optou pelo hostel, e aí ela não quis casa de família, não quis acumulação estudante optou pelo hostel e ela foi para o hostel, no dia seguinte olha, ela chegou no dia no dia 2, ou seja, no dia seguinte, a gente recebe uma ligação da mãe perguntando se a gente poderia ajudá-la lá no hostel, que ela tava tendo problemas a gente pensou, bom, o hostel foi indicação nossa, né, parceiro nosso a gente fez o booking, vamos lá ver a gente chegou lá, ela tava numa boa, falando assim, não, só comentei com minha mãe que rolou um estresse aqui no hostel e tudo mais, e eu perguntei qual foi o estresse? ah, é porque minha colega de quarto ela tava com um rapaz na cama e depois chegou outro rapaz chegou o terceiro rapaz aí eu saí do quarto e aí eu tô aqui na recepção pedindo pra ver se eles podem transferir e aí a gente conversou com o recepcionista falou, olha, a gente entende que isso é um hostel não dá pra controlar as pessoas mas ela tá insatisfeita com o quarto não é com o hostel, não é com o serviço prestado mas são com as pessoas não falei exatamente com quem as pessoas do quarto alguém lá tava fazendo tava tendo sexo num quarto de hostel o que pra, eu acho que pros recepcionistas não é nada surpreso, né, em hostel e aí a gente pediu pra mudar aí a gente ligou pra mãe e falou, olha, a gente tá aqui no rosto e a gente tá mudando a hora de quarto deu tudo certo quando você começou a história eu achei que era um pouco de super proteção da mãe mas eu acho que ela tinha até razão sim, sim nossa, eu tenho uma filha, cara então eu fico imaginando se minha filha estiver viajando e tiver uma situação como essa a gente não quer, não é? a gente quer o melhor pra ela e tipo, a garota tava tranquila mas ela queria mudar de quarto ela não sabe se na noite seguinte vai, a outra garota ia trazer mais dois, mais dois pô, imagina de dois em dois, né porque não pega o quarto privado, né pois é, né pô, não é difícil, né exatamente será que era muita falta de grana sei lá, de sei lá, o hostel é o que? 10, 12 não, aqui na Irlanda é mais caro 15, 20 euros a noite, né no quarto não, aqui na Irlanda